Fala Players! Trazendo hoje mais um vídeo de Mirfar e hoje nós vamos fazer aí mais uma missão, Pedir, tá isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá! A missão que nós vamos fazer hoje é Bêbado Wiyog 3, tem que derrotar 600 monstros. Pra pegar essa missão é nessa região aqui da cidade de Bichon, tá? Nesse lugar. Então aqui você vai clicar aqui na interrogação do NPC, lembrando que você tem que ter feito todas as outras Bêbados Wiyog anteriores, tá? Bom, pegou a missão aqui, você vai vir aqui no mapa, vai vir em Labirinto de Bichon 2F aí do Labirinto de Bichon, beleza? Vamos pra lá então. Vamos dar um deslocamento rápido. Chegando lá, nós vamos ter que ir para um local mais ao norte, onde fica aí, né, os monstros que temos que matar. Não é uma área muito difícil, acho que são monstros, talvez level 20 e pouco, talvez 30, vamos ver quando chegar lá. Lembrando aí que são 600 bichos, então vai demorar um pouquinho, né? Ó, aqui tem que dar uns pulos, tá? Vamos ver certinho qual que é o level dos bichos. Ó, estamos chegando então nessa área aqui no 2F, tá? Nessa área amarela aparentemente nasce um boss aqui também. Chegou aqui, ligou o alto, ó, o bicho era 24. Então se você tiver nessa faixa de level, com poder aí também em torno de 20, você deve conseguir fazer sem problemas aqui. É aqui mesmo, já eliminamos os dois. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.